E eu sou igualzinho quem? Dá muito som É igualzinho irmão del É igualzinho irmão Filho de Ana Lúcia Ele igualzinho é meu irmão Eu sou menino Desergar Fala que eu morro Aí é bravo Dois pateta Olha, um ali e outro aqui E você? Olha como é que você está bonita Obrigada Fiquei me salvo aqui Que abraço bom Nem sei quem é Essa é minha princesa Não, essa aqui é minha Princesa Bora lá Só estava todo mundo esperando você Para cantar parabéns Não adianta Vamos cantar parabéns Cara, Bete Bete, essa aqui é de Brasília Todo mundo Parabéns agora Ai, que bom te ver Que bom te ver Alô Papai, você está bom Todo mundo está aqui pertinho de mim Pedro, cuidado com o braço Ó, gente Tira o bondão Tirei o bondão Tirei o bondão Tirei o bondão A bondão Você seria afilado Da Thaís Gente, olha lá Essa aqui ela vai fazer um negócio assim Pro alto Aí Chega pra trás Aí Qué bom te ver Ai, que bom te ver Eu tenho fé É isso Você será da característica Mitция Triad Foi essa Ninhum Sucesso Que abriu Você É isso É isso É isso Não, esse É isso Ó É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, B, O, Vida, 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 Vida Hoje é dia que o seu adversário Parabéns, parabéns Quais famosos que falam a liberdade Os amigos sinceros de bem Deus nos restaça o dia É que tão grande alegria Desejamos de atenção dos meus Para eu todas sobre o dia de Que brilhante é uma festa A paz é sempre a mesma festa Cada um levantando os nossos chão Que é a liberdade de paz Está na hora de apagar a velhinha, vamos lá Vamos Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Aniversário Aniversário